E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, eu sou o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com Kevin Dias, né? Hoje, mais uma vez, estamos buscando fazer como as coisas mais brabas possíveis com esse maluco, meter head trick em todo jogo, ser o mais brabo dos brabos que já existiu, certo? Então, vamos lá, vamos tentar essa temporada quebrar o recorde que já é nosso, da temporada passada, de gols da Premier League e vamos tentar levar o Liverpool pra Champions League, pra tudo que tiver, pra gente poder jogar, né? Porque a gente deu azar de vir pro Liverpool e ele não tá jogando coisa nenhuma. Mas vai jogar e não vai ganhar. Então é isso, certo? Então partiu, vamos que eu tenho coisa legal pra mostrar pra vocês hoje. Bom, aproveitando que eu cheguei no nível máximo de pontos ali em cima, né? No nível 25 com o meu jogador, eu dei uma remodelada aqui nos pontos dele, né? E eu consegui chegar no overall 92 com o nosso jogador. Eu vou mostrar pra vocês aqui como foi que eu deixei os pontos, se vocês quiserem copiar, vai ser esse. Aqui no físico eu deixei desse jeito. Na defesa eu não botei nada, até porque, né? Não faz diferença. Condução eu coloquei quase tudo. Passe eu mexi um pouco, tirei alguns, coloquei outros. Finalização também, basicamente quase tudo. Só umas coisinhas outras aqui, não. No ritmo eu coloquei tudo, menos o... Só não peguei o arquétipo aqui, né? E no goleiro eu não mexi em nada, né? Então, é isso. Consegui chegar no overall 91 com o Kevin Dias, certo? Eu sei que dá pra me mexer um pouco mais no overall dele, se eu mexer um pouco em altura e peso. Mas eu vou deixar desse jeito, porque eu também não quero perder a essência do jogador que a gente criou. Eu não quero fazer um jogador genérico que todo mundo tem. Então vai ser jogador mais altão, mais magrelão mesmo. E... Bom, foi assim que eu concebi ele pro mundo. Foi assim que eu pensei ele. E eu vou deixar assim. Porque, que nem eu falei, eu não quero fazer... Ah, porque eu vi alguns vídeos do pessoal e, tipo assim, todo jogador atacante, tudo com a mesma altura, com o mesmo peso. Mesma altura, mesmo peso. Pra chegar no overall mais alto. Mas a gente não tá tentando fazer a build meta do jogo. A gente não tá tentando fazer nada disso. Então eu não quero fazer um atacante, não quero fazer um jogador genéricuzão. Eu quero fazer um jogador mais... Mais com o que eu pensei. E o que eu pensei é desse jeito. Mais altão, mais magrelão, mais... Tá ligado? Desse jeito aí mesmo. Então vai ficar assim e pronto, acabou. Show? Então é isso. Bora. Ah, eu tenho que fazer o treininho aqui. Será que não muda muita coisa? O treininho agora é mais só pra eu manter minha titularidade? Não que ela esteja ameaçada. Mas... É bom fazer, né? Tá feito? Vamos jogar aí com outro... Eu tô um pouquinho cansado. Mas não é aquela coisa que você fala... Nossa, como ele tá cansado. Mas, né? Tá um pouco. Mas dá pra jogar. Deixa eu baixar um pouco aqui esse microfone. Aí, boa. E você já sabe, né? Enquanto eu faço o treino, você deixa o like aí no vídeo. Você se inscreve aí no canal. Você ativa a sineta das notificações pra você não perder os próximos episódios. Você me segue nas minhas redes sociais, que vai estar aí na descrição do vídeo. Instagram e Twitter, caso você queira me seguir. No Instagram, cara, eu recomendo muito. Tô quase chegando a mil seguidores lá no Instagram. E se você puder me dar essa força, vai me ajudar muito. E lá pelo Instagram, é bem da hora pra gente poder conversar, bater um papo. Eu tô sempre ativo por lá. É um lugar bem mais fácil pra gente interagir. Eu sempre aviso quando sai vídeo novo através dos stories. Então, caso o YouTube não te notifique que teve vídeo novo lá pelo Instagram, eu vou te avisar. Eu não esqueço. O YouTube pode até esquecer, mas eu não esqueço. Então, tem essa vantagem também. E o que mais eu quero falar? Ah, se você quiser se tornar membro aí do canal, também vai me ajudar pra caramba. Vai ser muito bem-vindo. Ou seja membro aí. Confere, tem duas categorias aí. Se você quiser se tornar, adquirir alguma delas duas, vai me ajudar muito. E, bom, acho que é isso, né? Acho que não tem mais nada pra falar. E é isso. Então, vamos terminar aqui o treininho. Vamos que vamos. Simbora. Daqui a pouquinho, uma bola rola pra duas equipes que já fizeram o final de UEFA Champions League. UEFA Champions League. E o Liverpool promete. Simbora, fi. Simbora. Para você ligado na tela da EA Sport, sejam todos muito bem-vindos. To Johan, ao Liverpool. Imagens ao vivo do Tottenham. Rotspur Stadium, em Londres. Tottenham, Rotspur Stadium. E o Gustavo Villani comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. Objetivos da partida. Tirar oito e meio de nota, fazer pelo menos um gol com assistência e vencer ou empatar. Deixa comigo. É Tottenham. Tottenham. Contra Liverpool. É FIFA. E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Luga. Que os times correspondam em campo. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. O cara não sabe tocar a bola. Que bobão, hein? Fica esperto, goleirão. Fica esperto. Fica esperto. Tá? Você fica esperto, doidão. Porque a bola não pegou a curva que eu queria. Senão, fi, era vaga. Não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Liverpool no ataque. Pode fazer para desempatar. Mentira, mano. Que goleiro foi buscar essa, mano? Puro tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Sai, goleiro! Puro tempo de reação que ela... Indiça. Por isso, meu palpite é um empate hoje. Cala a boca, Caio. Que mané empate o quê? E, nossa. Bola desarmada, ela sai. Nossa, não foi falta em cima do mané? Que mentira, cara. Sai, o mané. E a marcação ficou. Que ponte sensacional. Mas o goleiro cata tudo. E fim de primeiro tempo, 0x0. Ô, na moral, mano. Ô, na moral, esse goleiro aí está me tirando, cara. Que goleiro é esse? Que goleiro é esse, mano? Pô, maluquice esse goleiro aí. Atenção, tem a alteração em campo. O Totten não toca na bola. Começa a segunda etapa. Vou me derrubar aqui, hein? Olha, mano. Olha esse goleiro, mano. Tentei bater lá no alto, né? Essa bola. O cartão amarelo. Merecido. Bateu. Mano. Milagre. O que é isso? Ele se estica todos em vergadura para salvar o Tires. Não tem condição, cara. Não tem condição. O goleiro é um monstro. Para fora. Valeu a tentativa de cabeça. Como é que o goleiro cata 100% das coisas? Toma, então. Pega essa daí agora, goleirão. Pega essa daí agora. Você não é o brabo? Você não é o brabo? Então cadê, então? Então cadê você, então, seu brabo? Ah, brabo sou eu, irmão. É claro que o goleiro não está nada satisfeito com esse gol no finalzinho do jogo, Caio. Toma, mano. Com a perna ruim. Merecia levar o gol, sim. Porque eu merecia fazer. Depois de tanto que eu tentei... Olha, com os braços tudo torto, mano. Quase pegou ainda. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Sai daí. Na moral, que raiva desse goleiro. Eu tô com raiva dele, hein. Na moral, não. Tô com raiva dele, hein. E termina o jogo. Ai, consegui no finalzinho fazer o gol. No finalzinho, mano. Mano, parabéns porque ele não desistiu, né. Tentou o gol até o finalzinho. Esse embate contra o Loris aí. Mano, eu chutei sete vezes, mano. Eu chutei sete vezes no gol pra um ac gol, bicho. Na moral, esse daí tá muito errado. O diabo de goleiro. Mano, não existe. Não tem goleiro no mundo que faz isso, não, cara. Só no FIFA mesmo. Só no FIFA mesmo. Sem condição nenhuma, cara. Nível máximo alcançado. É verdade. Agora a gente vai ter jogo contra o Brighton. Nossa, mas é bem coladinho um no outro, hein. Esse jogo aí. Aí, não, não, mano. Kevin se transforma no talismã do Liverpool. Antes, considerado apenas o bom jogador para compor o elenco, Kevin conquistou seu espaço com belas atuações. A gente parece ser intocável na escalação do Klopp. O Brighton tem missão impossível contra o Liverpool. Missão impossível nada, mano. É, sempre assim, quando a gente vai jogar contra o time mais fácil, os caras vêm virados no Bayern de Munique. Esse maluco parece que virou o tal do Barcelona, do Guardiola. É um bagulho de maluco. Coisa de louco. Os caras vão vir jogando tudo que sabem. Olha ele aí. Esse tá. Esse entende, tá? Esse sabe que é ser craque. Brabíssimo. Fala, galera. É verdade. Fala dele aí agora. Tem que tirar nota 9 na partida. Obter um aproveitamento das finalizações de 70%. Acerta 3 finalizações no gol. Eu acho que eu só consigo as notas e do coisa. Dar, acerta 3 finalizações no gol. Tentar de aproveitamento de 70% eu acho que não tem como não. Eu não consigo. Os goleiros entram na minha mente, mano. Bom corte. Olha aí. Olha aí o Brighton como vem. Tô te falando, mano. Esses caras vão jogar... Mano, sim. Nível máximo de tudo. Tudo que os caras nunca jogaram na vida deles, eles vão jogar agora. Coisa de maluco. Caio, de um lado, a melhor adversária eu acho bem difícil. Ô, louco. Ô, não tinha que ter vantagem aqui, não, mano. Uma porradão que eu tomei. Chamberlain. Chamberlain. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão. É agora, faz! Bate na defesa. Uma jogadaça pra o maluco ficar na minha frente de bobeira. Olha lá, vem os caras. Lá vem os caras pra abrir o marcador. Olha lá, olha lá, olha lá. Que difícil. Ih, vai dar amarelo por causa daquela falta que o maluco fez em mim, né? Volta aqui, menino. Às vezes deu vantagem. Vantagem pra quem, irmão? Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Guardou o cartão pra não prejudicar o ataque e depois puniu. Vantagem pra quem, irmão? Levei um porradão. Que vantagem que eu tenho. Opa. Sai! Inferno! Sai! Desgraça! É, explique isso pro FIFA, Caio Ribeiro. Explique isso pro FIFA. Era pra nós estar ganhando o jogo, sim. Mas e aí? O FIFA deixa? Ah, explique isso pro FIFA, Caio. Recebe o Oxe Chamberlain. E acaba o... O juiz encerra a primeira etapa. Primeiro tempo. O time abre o placar até aqui. E não abre o placar por quê? Porque o FIFA é uma merda. Sou obrigado a falar, irmão. Golaço! Isso! Diego Jota? Acho que foi o Diogo. O Diego. Foi o Filho, meu. Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam a frente no placar. Eu confirmo o placar 1 a 0. Tem gol no King Power Stadium. Informação. Villani é o terceiro gol do Leicester. O buraco agora é de 3 a 0. Aos 21 minutos do segundo tempo. É isso. Caraca, me bateram aqui. O Juiz não vai fazer nada. O Juiz tá apoiando isso aí, mano. O Juiz tá achando isso aí bonito, velho. Tá achando bonito? Ih, vamos tomar um empate. Alisson faz um milagre. Pênalti. Que azar. Pênalti pra empatar. Partiu. Gol. Frio no lance. Ele mete o pênalti no gol. Fabinho. Então toma. Então toma. Então toma. Pra colocar o Liverpool na frente de novo. Pra passar a frente. Então receba. Bola alta perto do travessão. Boa finalização. Nossa. Quase que eu isolei essa bola, velho. A bola foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quase que foi embora. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Quase. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Vamos pro jogo. E o Liverpool tá na frente. Quase. Quase que essa bola vai embora. 18 gols em 16 partidas. O moleque anota, tá? Gosta de botar o nome na súmula. Vou pegar. É, mas parece que o Zagel não... O Eisenbolt. Falta. É, mas o Juizão é um bundão. É um bananão. Ele, mano, ele amarelou. O adversário. Falta bem marcada. Vai bater, não. Vai bater direto essa falta, não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Toma. Toma mais um dele. Toma mais um dele, então. Ah, mano, sabe lá? Ninguém faz gol de falta no FIFA. Nem o próprio FIFA. Foi uma paulada. Foi uma paulada. É um porradão. O goleiro não tava nem esperando que isso ia acontecer. Ele tava esperando a bola direta. Hum, tá desesperadozinho. Ai, mano. Não é possível que vocês acharam que vocês iam fazer um milagre contra o Liverpool, né, mano? Não é possível. Não é possível. Não é possível. É possível. É possível. E fim de papo. Acabou-se. Gol do Diogo Jota. E gol meu. Um, dois. Essa vitória por dois gols hoje foi a recompensa pelo que eles apresentaram em jogo. Vencemos. Eu gostei da atuação do time. Vence, vence e só. Ele vence, vence e só. Sinistro. Dez de nota. Dois gols. Três finalizações certas. Taxa de conversão de 28%. Tá vendo? A taxa de conversão eu não consigo fazer nunca. Mas o resto, o resto tudo vai. A da nota eu fiz. De acertar três finalizações no gol eu fiz também, né? Então, tá show. Só uma que eu não fiz. É, que foi da taxa de conversão. Mas aí também ninguém se importa, cara. Ô, mas os jogos estão tudo um em cima do outro, cara. Eu não tenho nem tempo pra descansar. Eu queria descansar, mano. Nossa, não tem tempo pra descanso não aqui. O bagulho aqui é... Doideira, mano. Tá maluco. É, eu vou jogar contra o City e depois jogar contra o Tastonville e nós termina, né? Termina dezembro. Caraca, o bagulho pegadaço aqui, véi. Bem no Natal, ó. Bem no dia do Natal vai ter jogo. Eu vou ter que jogar. Olha, eu cansado. Tô cansado, véi. Ô, véi. Tô cansado, véi. Ô, véi. O time dos caras, ninguém tá cansado. Por que só o meu que tá? Aí é osso também, né, cara? Embora. A rivalidade que só cresce nos últimos anos. Daqui a pouco a bola rola pra Liverpool e Manchester City. Você é o nosso convidado. Isso aí é pela Carabao Cup, né? Ou é pela Carabao Cup ou pela outra Copa lá. Que eu não sei qual é a que são delas, né? Nunca sei. Eu nunca sei. Qualquer um e qualquer outro. É, Carabao Cup, quartas de finais. Eu tenho que sempre lembrar de cortar essa parte do vídeo. Cortar não, mas tirar a parte de fundo dessa coisa. Porque... É, oito e meio de nota. E aí, mais algumas paradas. Deixa eu ver ali. Esqueci de ver. Evitar a derrota, obviamente. E tem aproveitamento. Tá. Se dá aproveitamento, não vai ter como, não. E Manchester City. A Copa tá afunilando e se aproximando da linha de chegada. Hoje a gente vai conhecer um dos quatro semifinalistas. Um dos... Opa! Foi mão, o árbitro viu e deu. Mão na bola. Mão se claro, mão bem marcada. Fabinho. Fabinho. Vai carregando no ataque. Ah, eu tentei o passe. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. A gente tinha um passe meio forçado, né? Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Fica de olho nesse cara aí, ó. Quero te ouvir, Caioba. Esse sabe o caminho do gol, Vilani. Com quatro gols. Ah! E souberra! Gule pega! Salvou o time. Não é o melhor do mundo, por acaso. Escantei o batido. Nossa, foi na minha, hein? Eu que dei mole no tirei, hein? Mentira! Mano, essa bola no travessão foi sacanagem, bicho. Viu, Vilani? Defesa de puro reflexo. Na verdade, não foi nem pra mim, nem pro Mané, né? Porque não chegou pra nenhum de nós dois. Vixe, que bolão. Glória, Glória, Glória recebe Jesus. Puts, Militão. Puts, Militão. Aí é foda. Aí não, Milita. Aí não, Milita. Decisão correta da arbitragem, Vilani. Pega a pau do goleiro. Segura o seu rebote. Aí deu mole, hein, Militão. Ah, Militão, senhor. O que que esse cara fez, mano? Tá muito idiota, cara. Bateu mal. Anda em cima do goleiro. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Acabou. Primeiro tempo, 0x0. Um a menos. Ai... Fogo, mano. É fogo, velho. É fogo. Militão deu mole demais, mano. Bicho burro, meu irmão. Houve uma substituição ali que eu vi, hein. Vamos nessa etapa final no Anfield. O Liverpool vai pra cima. Toma! Toma! Se fosse o goleiro do Tottenham, a gente tinha catado. Ele vagabundo. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo. pra eles, viu, Lani? Vamos! Aqui não pipoca não. Aqui não pipoca não, fio. Toma! É pra fazer então? Então toma meu segundo gol então. É pra fazer então? Então eu vou fazer então. Então receba. E deixar as coisas mais tranquilas. Toma! Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Que mané recuar, irmão! Eu com a menos não tava recuando. Imagina que o 2x0 agora é no placar, irmão. E com toda razão, o time tá perdendo e jogando assim... Ah, sai daqui, City. Era fácil de vocês deitar quando eu tava jogando no Wolves, né? Às vezes vocês faziam o que vocês queriam, né? Agora, bate de frente comigo agora, fio. Bate de frente comigo agora. Nem com a mais vocês conseguem. Sai daqui, maluco. São dois times competitivos, Vilani. Esse jogo promete. Sai daqui, seus malucos. Gabriel Jesus partiu, tá no ataque. Ah! De Bruyne. Ficar tirando onda comigo quando eu tava no Wolves é fácil. Olha esse folder, mano. Olha esse folder, mano. Eu nunca vou esquecer que ele fez um gol contra a gente que ele tava machucado, velho. Pegou firme na bola, acertou uma linda finalização. Foi um bom chute. Ih, vai entrar o Gurdish aí, o Pelé inglês aí. Atrás do placar, não tem outro jeito. Coloca o time pra frente pra buscar a reação. Ô, Corrius. Isso é bom. Valeu a pressão, intercepta a ataque. É um menino bom ver esse gribish. E não conseguiu a fase. Sala! Mohamed Salada. E o time segue trocando passes com precisão envolvendo a adversária. Isso, acertaram. Sala no pé. Entrosado, entrosado. Isso facilita essa troca de passos. Só foi o Vilani falar. Tão trocando passes com uma precisão incrível. A gente foi lá e perdeu. Errou o passe. Obrigado, Vilani. Obrigado, Vilani. Três de acréscimo? Pra que tudo isso, mano? Um só tá bom. Vai acabar, hein, City. Vai acabar, hein. Ó o que tá acabando, ó o que tá acabando. Não vai acabar, hein. Mesmo se vocês fizerem esse gol aí, não vai adiantar de muita coisa, não. Não vai dar tempo de vocês virarem. E fim. E de papo, 2x0, dois gols de Kevin Diaz. O Liverpool com um a menos. Não, e vai lembrar, a gente não... Tipo assim, não é que a gente tava ganhando, aí teve jogador expulso e a gente não perdeu. Não, a gente tava 0x0, teve jogador expulso e depois que teve jogador expulso, nós fez dois gols. Vamos lá pro próximo confronto. Bravo. Bravo. Bravo, brabo, 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 sinistro. Diferenciado. Um monstro sagrado. Fala dele agora. O impipocável, Kevin Diaz. Sente a pressão nunca? Ó, ó o Rolvis ficou pro Sheffield. Ah, o Rolvis, ele tá me tirando, mano. Aí o Arsenal passou, o Liverpool passou e o Westbrook eliminou o Chelsea. Que isso, hein. Ô, tomara que nós pegue o Arsenal na semi e a gente já derruba o Arsenal, né. E aí a final vai ser definida entre Liverpool e aí o confronto vai ser do Liverpool ou contra o Westbrook ou contra o Sheffield United. Ia ser muito legal porque aí, né, ia buscar o título como focadaço. Bom, agora a gente vai ter jogo aí contra o Aston Villa. Mais um dia sem descanso, né. E já tô vendo ali que o próximo jogo também não vai ter muito descanso, não. Ó, porque o jogo vai ser no... No dia primeiro, a gente vai ter dois dias pra descansar. Meu Deus, cara. O que vocês tão fazendo comigo, mano? Por quê? Mudança na tabela. Mudança na tabela. Militão suspenso. É, eu vi. Eu tava lá no jogo, eu vi que ele foi suspenso. Ah, vamos jogar com o Aston Villa pra gente encerrar por hoje. Cara, eu vou ter que pedir pra ficar fora de algum jogo. Não sei, mano. Porque eu tô muito cansado, cara. Aqui parece que o bagulho vai estar pegado aqui também, ó. O Westbrook já... Nossa, a semifinal já vai ser logo aqui, já. E nem tá perto de acabar a temporada, ó. Tem mais um tantão de mês ainda. Tem mais quantos meses de jogo? Tem... Eu não vou... Eu vou... Vai. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Cinco meses ainda, mano. De temporada, mano. Já... A semifinal já é logo ali. É por isso que eu tô cansado pra caramba, mano. Um monte de jogo acavalado um em cima do outro. Tá tudo pronto por aqui. Marcou cinco gols nos últimos três jogos. O homem tá... O homem tá focado. Não dá pra dizer que não está. O homem tá daqueles... Naqueles piques. Estamos aqui no Vila Parque, em Birmingham. Eu, Gustavo Vilano, vou narrar a partida. A Vilive. Hashtag A Vilive. A Premier League segue forte. Já, já. Tem mais... Tira nota nove. Posta de bola de 60%. Ele tá adiado. Beleza. Contra a Liverpool. E eu espero um bom espetáculo, Vilani. Quero uma partida aberta, cheia de gols. Emoção pra todos os lados. O Liverpool tem liberdade pra atacar pela ponta. Quero ver. Pegou! Lebra o orgulho, goleiro e salva no limite. Te endereço. Olha o Rafinha desviando... O Rafinha... O Fabinho desviando da bola. Eu sempre confundo Rafinha e Fabinho. Não é que eu confundo. É que os nomes na minha cabeça, eles são parecidos demais. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Pode fazer pra desistar. Deveria ter sido. É que esse juiz aí, ele é bundão. Se fosse um juiz sério... Ficou de olho nele. Verdade. Ele é brabo. Foi isso que o Caio Ribeiro quis falar. Ele é brabo. Simplesmente. Nossa, que passezinho que eu fiz. O nosso goleiro ali não é o Alisson não, hein? Agora que eu percebi. Por que que nosso goleiro não é o Alisson, velho? Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação tava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho de atrás. Agora que eu percebi. Que viagem é essa? O que diabos nosso goleiro não é o Alisson? Me bater o quê? O que diabos nosso goleiro? Foi do tcheco, Patrick Schick. E foi um gol pra ninguém botar defeito de voleio. Agora tá 1x0 no placar, aos 26 minutos. É agora, olha o gol. É agora, olha o gol. Ai, goleiro, sai. Pronto, agora a gente tá aí. Vai ser mais um goleiro que vai encher meu saco, sem motivo nenhum, porque ele nem bom é. O que que esses caras tentaram fazer, velho? Tomamos o gol. Ai, velho. E tomamos o gol, mano. A gente tomou o gol do Douglas Luiz, mano. Fala pra trás? Não assim, pô. Não assim não, mano. Por baixo, meu amigo. Pra me chegar macetando. Eu posso surtar já? Eu posso surtar já? Porque eu tô querendo. Eu posso surtar já? 1x0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Eu vou ficar maluco. Juro que eu vou ficar maluco. É sério. Juro que vou. Mané, você ganha, Mané. Ganha sim. Confiei demais no Mané. Também é o nome do cara. Como é que eu confio no maluco que se chama Mané? O nome dele não é nem esperto, mano. É Mané. Tipo, ah, o ligeiro. Não, é o Mané. É o Mané. Não é o malandro. É o Mané. O juiz deu o pênalti para os visitantes. Eles desperdiçaram. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Tô querendo ficar maluco. Os técnicos colocam sangue. Mano, eu vou coringar. Toma. Eu vou coringar. O da carrinha em geral, mano. Não dá para perder a bola aí. A bola saiu. Houve o desvio. Se eu ficar maluco, vocês não estão nem ligados. Nossa, mano. Olha o gol. O que é isso? Para ampliar a vantagem. São dois gols. O placar maravilha, Caiova. E para acabar com qualquer chance de reação... Como isso acontece com o meu... Eita. Como é que isso acontece com o meu livre, mano? E Esportes em forma. Dois a zero no placar. Meu Deus. Engrossada. Longe do gol. Longe, mano. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou. Mas você está brava? E para o Baston Vila. A ala está aberta. Lá vem os caras. Lá vem os caras. Lá vem os caras. Fazer o terceiro. Bora. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acaba, pelo amor de Deus. Não jogamos nada, mano. O goleiro me atrapalhou. Eu não consegui fazer nem um golzinho. Deu tudo errado. O goleiro que nem bom é, né? Queria também deixar essa registrada aí. Nossa, eu perdi muito ponto com o Clop, hein? O Clop está puto comigo. Problema do Clop, mano. Caraca, mano. O City está... Nossa, o City está colado comigo, mano. Ou se eu perder esse título para o City, eu vou ficar puto, hein? Vou meter um treino aqui só para me... Agradar o Clop. Antes de finalizar o vídeo, né? Só para o Clop não acabar com a minha raça. Aí, beleza. Clop aí. Está tudo legal, mano. Tudo de boa. Relaxe, meu filho. Bom, vamos ter jogado contra o Leicester. Mas isso aí é só no próximo episódio. Que, inclusive, a gente vai jogar. Leicester. O West Ham. A gente vai jogar contra o West Browich. E contra o Schwancia. Schwancia. Vai ter dois jogos de Copa, hein? Ah, o West Browich é dois jogos. E de volta, aparentemente. Não, não quero ver isso aqui, não. Ver a tabela. Aí, vai ser eu contra o West Browich. E Sheffield United contra o Arsenal. Afinal, pode ser Liverpool e Arsenal, né? Pode ser. Isso aqui é o quê? Isso aqui já é qual fase? Fase 3 ainda. Nossa, falta muita coisa ainda. Nossa, só tanto de time que ainda está jogando isso aqui. Nossa, mas falta muita coisa para a Emirates. FA Cup. A Carabao Cup já está quase no final, mas... A outra... O bagulho está doido. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não é aqui que eu vejo. Eu quero ver dos gols. Simplesmente 19 gols. O Griezmann está com 10. O Broja está com 10 também. F... Ó, os caras falaram um montão do som. Ai, que o som que não sei o quê está com 8 gols. Indicados aos melhores do mês de dezembro. Eu espero ganhar, mano. Porque... Está osso. Faz tempo que eu não ganho esse prêmio aí. E eu estou afimzão de ganhar. Ó, ganhei o prêmio de melhor jogador do mês de novembro. Eu não tinha visto. Ah, que legal. Chelsea vence corrida da nova pela contratação do Rasmus. Rolundo. Sabia nem que estava rolando negociação. A gente está em janela de transferência, maluco? Janela de transferência é aberta. Ah, está aberta, ó. Espero que o meu time faça negociações. Espero que o... O... O Liverpool reforça esse time aí. Estou precisando de gente para jogar do meu lado aí. Gente boa para jogar comigo. Mas, enfim. A gente confere tudo isso no próximo episódio. A gente vai ficando por aqui, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido com o episódio... Ah, eu quero ver um negócio aqui. Eu quero ver em que posição que o... O Rolvinhampton está. Meu Deus. Olha o Rolvinhampton. Onde que está? Sem Kevin Dias não tem como, né, Rolvis? Enfim. A gente se encontra no próximo episódio. Espero muito que vocês tenham curtido. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês tenham se divertido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like para me ajudar. Se inscreve se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações. Para você não perder os próximos episódios. Me segue nas minhas redes sociais. Caso você tenha e queira. O meu Instagram e o meu Twitter vai estar aí. Se você puder me dar essa força. Vai ser bem legal, tá bom? Então é isso. É nós. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Eu sou o Matheus e eu...